Uma batida inesperada. Ficou preso no alagamento? Chama Tucano Seguros, um objeto inesperado. Chama Tucano Seguros. Tucano Seguros, a sua corretora para Porto União da Vitória e região. No próximo final de semana, dias 23 e 24 de novembro, acontece aqui em Porto União um grande evento para comemorar o Dia do Rio. É isso, José? Sim, é um evento onde teremos a participação da escola João Fernando Sobral com a banda, teremos também aulas de aquarela, teremos futebol, apresentação do coral Amor Especial da Pai de Porto União, teremos chimarrão no final da tarde e uma roda de samba, além de um acampamento. Solicitamos o apoio da Polícia Militar e dos Bombeiros para ter segurança no local. No domingo, nós teremos às nove horas um passeio ciclístico saindo da Praça Ercílio Luz. Teremos as premiações porque a EJA fez concurso de poesia para a rede municipal e desenho para o infantil. Então, ontem foi a seleção, foi bem difícil a seleção porque chegaram muitas poesias, muitos desenhos, as crianças fizeram desenhos lindos que estarão expostos lá no local nesses dois dias. Continuando, teremos as brincadeiras, piquenique, brincadeira com dança circular, yoga ao ar livre e às dezesseis horas terá a chegada do Papai Noel. O Papai Noel vai chegar pelo rio para a gente também conscientizar as crianças da importância do rio, que o rio pode trazer coisas lindas como, por exemplo, o Papai Noel. Olha só que bacana, né? É uma vasta programação ali, pessoal que gosta da natureza realmente, serão dois dias aí de muita aventura, né? Leia, conta para a gente, no balneário já, ao longo, antigamente, existia aí eventos relacionados ao dia do rio, é isso? É verdade, Cristiano. Nós tivemos já alguns eventos realizados em outras administrações, inclusive, mas agora, nos últimos tempos, nós fizemos em 2017, nós tivemos a primeira edição do dia do rio, gerida e comandada pelo pessoal da atual administração. Também já aconteceram vários eventos bacanas, né, Josi? Mas é importante a gente salientar que o balneário não é só um local para fazer um evento alusivo ao rio. O balneário é um lugar lindo, bonito por natureza, de fácil manutenção, e que todas as secretarias estão se mobilizando, né, para sempre estar tornando o balneário um local de fácil visitação. Agora, ainda fica mais fácil, ainda, pela proximidade com o Parque do Centenário, que vai ser mais um ponto turístico bastante visitado das nossas cidades. Então, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento, o pessoal da educação, principalmente, tem se empenhado pessoalmente em trazer mais atrativas para o balneário, principalmente agora para o dia do rio. E a gente espera aí que retomemos com essas pequenas atividades, e que sempre constantes, né, a gente consiga retomar aí o carinho, o apreço, porque as pessoas tinham pelo balneário no passado, e que aos poucos, né, foram se perdendo. Agora não tem mais valeta, não tem mais cheiro ruim, agora é tudo bonito, é fácil o acesso, o lugar é legal, é naturalmente bonito, e é só um empurrãozinho da administração para deixar ele ainda mais atrativo aos visitantes. Todos convidados, então? Todos convidados, atrações para todas as idades, né, Josi? Tem para o pequenininho, tem para o adulto, tem para aquele tiozão mais ranzinza, que não gosta de muita coisa diferente, enfim, tem para todos os gostos. Tem para brincadeira, tem diversão, tem esporte, tem comida, e é bem legal também, Cristiano, que a gente não tem muitos momentos para fazer atividades em família, como, por exemplo, o camping, né? A Josi bem salientou a importância do camping, o camping é muito legal, você vai lá, monta a tua barraca, num espaço com segurança, faz uma atração em família, se diverte e ainda de quebra ajuda a socializar, a confraternizar e conta a história sobre a nossa cultura, sobre a nossa história. Porto União tem tanto espaço e tantas histórias para serem compartilhadas, né? Feito o convite, lembrando, vai ter muita segurança no local, equipes do bombeiro, polícia militar estarão por lá fazendo a segurança das pessoas. Então, vamos participar desse dia do rio, segundo dia do rio, no balneário aqui em Porto União.